Oi gente, eu sou Islane Bicalho, sou terapeuta TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, vocês já devem ter decorado aí a sigla. E mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês mais um vídeo da nossa série Sintonia do Inconsciente. E qual que vai ser o tema dessa vez, hein? Qual será? Vamos falar sobre tricotilomania. Nome difícil, hein? Tricotilomania. O que significa? O que é tricotilomania? Quando a pessoa desenvolve esse transtorno? Por que que ela desenvolve? E como que a TRG pode ser de ajuda? Gente, essa série do inconsciente traz alguns nomes. Na verdade, eu fico pensando, a pessoa que colocou esses nomes, nós até gravamos um vídeo sobre onicofagia, né? Que é roiazunhas. E vocês sabiam que a tricotilomania e a onicofagia, na verdade, elas podem coexistir. Às vezes a pessoa pode ter os dois transtornos. Islane, o que é tricotilomania? Bora falar sobre isso? Então, vamos lá esclarecer esses pontos aí. Só que antes disso, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Também para que vocês, quando vocês se inscreverem, vocês tocam no sininho porque aí vocês serão notificados, né? Esse vídeo vai estar disponível também no Face, no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição o meu contato também. Vou deixar também o link aí do Instagram, do Face, que vocês possam entrar, conhecer as páginas, ok? Então, bora lá falar sobre a tricotilomania. Tricotilomania trata-se de um impulso recorrente, irresistível de arrancar os fios do cabelo ou pelos da sobrancelha, rosto, braços, né? Ou seja, pelos do corpo. Por que que a pessoa faz isso? É uma transferência, gente, olha que interessante. É uma transferência da tensão, da ansiedade, do estresse, da psique para o físico. Geralmente, a pessoa que faz isso, ela é uma pessoa muito perfeccionista. Você já conversou com alguém que a pessoa está ali conversando com você, aí ela começa a mexer no cabelo, e aí ela testa a textura do fio, analisa. Essa pessoa, ela tende a recorrer a esse transtorno, a tricotilomania. Quando ela passa por gatilhos, ou seja, situações, onde ela fica muito estressada, muito tensa, ou às vezes ela passa por pressão, medo, ela faz essa transferência. Transferência é como se fosse uma camuflagem emocional, né? Transfere aquela tensão, aquele sentimento que ela está passando da psique para o físico. Só, gente, que, por assim dizer, é um alívio momentâneo. Podemos dizer que é um ciclo que tem que ser alimentado. Por quê? A pessoa vai lá, a mensagem que ela passa, que é passada, desculpa, para ela é a seguinte. Eu vou arrancar o fio, na hora que ela arranca o fio, que ela sente aquela fisgadinha, ela ganha aquele alívio momentâneo, fugaz do sentimento que está explodindo dentro dela. Como é momentâneo, como é fugaz, se ela ainda está naquele ambiente de tensão, aí a pouco o alívio passa, ela, naquela pressão novamente, naquela adrenalina, ansiedade novamente, ela volta e arranca o fio novamente. Quando é que isso pode começar a acontecer? Pode começar desde a infância, ali, por volta dos 5, aos 8 anos. E se a pessoa não tratar, isso vai ser recorrente até a fase adulta. O que acontece é que há um tempo atrás, alguns anos atrás, a informação não era tanta quanto hoje. Hoje a gente vive na era tecnológica. Informações nunca estiveram disponíveis tanto quanto hoje. Hoje, por exemplo, se uma mãe, um familiar vê um filho, um parente agindo assim, ela vai saber que tem uma coisa errada, ela vai pesquisar, ela vai procurar um terapeuta, vai procurar a TRG para estar resolvendo. Mas no passado não, na correria do dia a dia, às vezes os pais viam que a filha ali começou a fazer isso e eles tinham tantas coisas para se preocupar que acabava procurando um médico. E aí a criança passava por aquilo ali, vez por outra ela ia, arrancava, às vezes tinham falhas, né? O cabelo ralinho, e aí a criança melhorava, porque tem melhoras, né? São picos, por assim dizer, a pessoa passa por esse transtorno, aí ela fica ali retida há algum tempo, ela faz isso no piloto automático, depois ela ganha um certo alívio, ela assusta, ela para. E aí, numa futura pressão, numa futura crise de ansiedade, ela volta a fazer isso. Quando ela cresce, uma vez que lá na infância foi passada a imagem, a mensagem, desculpa, de que ela não precisava procurar um profissional, às vezes chega na adolescência ou faz a dúvida, ela continua sem procurar esse profissional, passando por esses picos aí, onde vez por outra ela volta a tricotilomania, volta a arrancar aí os cabelos, os pelos do corpo. E quais que são os danos, gente? Olha, tem o dano estético, porque o que acontece é que se você arranca os fios, não tem nada errado com a estrutura do seu fio, o folículo piloso, ele é saudável, então esse fio vai nascer novamente, mas acontece que ele pode nascer ralo. Sem dizer que um fio, olha que interessante, gente, ele demora em torno, ele nasce em torno por dia de 0,36 milímetros, milímetros na mulher. Então, uma pessoa que arranca os cabelos, vamos pegar aí o sexo feminino, o que vai acontecer é que à medida que ela for arrancando, né, e muitas das vezes ela tá ali na tensão do trabalho dela, quando ela assusta no final do dia, o chão tá cheio de cabelo, e ela tem a consciência que ela tem que parar, mas ela não consegue parar. E aí, a longo prazo, o que que acontece? O tempo vai passando, vai passando, o que vai acontecer é que a raiz vai ficar com muito cabelo, então vai ficar aquela raiz muito cheia, e aquelas pontas ralinhas. Se ela faz isso muito, pode começar a ver falhas mesmo no couro cabeludo. Em termos de estética, nós, mulheres, sabemos o quanto o cabelo é importante. Então, pode ser que ela se sinta muito frustrada, muito decepcionada, com sentimentos de culpa por ter feito isso a ela mesma. Sem dizer o frizz que fica no cabelo, porque à medida que esses cabelos vão crescendo, os outros estão atrás, esse daqui vem crescendo, então fica aqueles frizz, né, por causa das pontinhas que estão desenvolvendo até alcançar, à medida que o sol vai cortando, vai acertando, até alcançar o comprimento geral. Isso se ela não tiver outra crise, e começar novamente a arrancar. E qual que é um dano maior do que esse? Então, num estado agravante desse transtorno, a pessoa não só arranca os fios, como ela também ingere os fios. Só que, logicamente, o nosso estômago, o nosso trato digestivo, ele não foi planejado, projetado para digerir um cabelo. Então, isso vai causar uma obstrução intestinal. Na área da medicina, é conhecida como abdômen agudo obstrutivo. E aí, o que é feito? Muitas das vezes, gente, é tão sério, que essa pessoa vai precisar de uma cirurgia. Ela vai ter que fazer uma cirurgia. Viram os danos? Então, estético, emocional, e até o físico aí, se precisar de uma cirurgia, né? Pensa. O que pode ser de ajuda? Como que a TRG, a terapia de reprocessamento generativo, vai ser de ajuda? Lembra que é de reprocessamento. Lembram-se que eu falei que isso pode começar na infância. Então, imagina que essa criança, ela cresceu em um ambiente de muita pressão, de muita ansiedade, de muita correria, de muita cobrança. E ela foi mentando tudo aquilo ali, tudo aquilo ali, e ela tinha que colocar para fora. Então, ela começou a arrancar os fios. Como que a TRG é de ajuda? Que hoje, mesmo essa pessoa sendo uma adulta, ou adolescente, ou até na infância, nós podemos reprocessar essas lembranças. Lembram que todo trauma é uma pancada emocional. Então, o que nós fazemos? Nós voltamos, reprocessamos essas pancadas, por assim dizer, dissolvemos, desligamos, se são curtos, lembro que um curto circuito, ele emana uma energia muito grande. Então, quando nós voltamos e reprocessamos, é como desligar essa energia. Se não tem energia, não tem geradores de ansiedade, combustível que alimenta a ansiedade, o estresse, desliga lá, desliga aqui. Se desligou aqui, a pessoa não vai mais sofrer com a tricotinomania. Fez sentido para você? Se identificou? Conhece alguém? Indique a TRG. Vai ser um prazer atender vocês, clarecer suas dúvidas, falar como que funciona. Gente, muito, muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho